Fala galera, beleza? Continuando com o Mario Kart 8 Deluxe no Nintendo Switch E vamos pra segunda copa das DLCs aqui Vamos ver que vai ser muito da hora, é essa aí E começando com a de Tóquio, que é a do Mario Kart Tour Infelizmente não roda no meu celular, que ele é muito antigo Mas vamos que vamos Ela é uma fase fácil, mas isso não impede que eu tome na tua raqueta A Nintendo anunciou na Nintendo Direct na semana passada Que já vai ter a Wave 5 E eu vou testar, vai ter vídeo aqui no canal da Wave 5 Eu queria pegar esse do... Por que eu queria pegar o do? Porque eu sou idiota né velho, não precisava, já tinha um item Aí ó E eu vou... Vai ter Gameplay aqui no canal, da Wave 5 E eu vou testar com todos os personagens de 9, só não terei isso O primeiro é o Wiggler O outro é o Magic Koopa né, que eles chamaram de outra coisa Olha lá, eu to acostumado com o Magic Koopa do... Do Mario Maker Saí daqui de trás pro tiozinho não sortar a banana Agora se eu ia sortar alguma coisa nele, o foguinho matou Ai, é pra cá, é pra cá, é pra cá Não pisa em mim, aí Nossa caramba, eu não enxergo nesse tiozinho Ai, ai, ai Eu fiquei mais concentrado em fazer o outro perder, beleza Acertamos ele Só porque... Eu fui falar que a pista era fácil né Será que consigo ainda? Na última reta? Na última reta, mano Vamos lá, pra segunda E continuando É... Além do Magic Koopa tem o... Aquela florzinha Que... Não, a florzinha do Mario Capetinha Se eu não me engano ela tava no... No Mario Kart Double Dash Se você quer que eu traga gameplays de outros... Mario Kart também Deixa um comentário aqui, falou... Traz de tal Mario Kart Porque pelo jeito do 8 Deluxe tá difícil Ah, eu queria moedinha Eu preciso liberar um monte de coisa Ainda quero liberar o... Ai Nossa senhora Cara, essa pista não é... No 150 não é pra ser tão difícil assim não Eu tô no 200 né Ai... Nossa senhora, não tá... Pirando Meu Deus do céu Aí Daí tem... Eles já anunciaram né Uma pista nova E o Mario Wonder né E aí, você tá animado pro Mario Wonder? Eu espero que não seja fácil como... Jogo do Kirby Eu acho que eles não vão fazer... Essa cagadinha num jogo do Mario né véi Eu até trouxe aqui no canal o... O jogo do Kirby O Dream Land Ui... Apertei errado, obviamente Mas... Eu... Depois eu... Acabei alugando ele no site... Aluguel Nintendo Switch Mas eu achei muito fácil Eu achei que ele fosse ser um pouco... Ah... Pelo menos um desafiozinho médio né véi Mas ele... Ele é extremamente fácil Extremamente fácil Ah, eu tô relativamente... Bem na frente da galera ali Mesmo brecando pra caramba cara Nossa Não... Não, 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 não... Eu achei que eu... Que eu me lembrasse dessa pista... Pronto... Agora eu não tô mais na frente... Pronto... Pronto... Agora eu deixei meu jogo difícil por idiota... Ah... Nossa cara... O que que foi aquela enroscada... Bora pra segunda corrida... Continuar em primeiro... Vamos lá... Vamos lá... Essa aqui do Game Boy Advance... No Game Boy Advance ela é bem gostosinha de jogar... Bom... E se você ainda não assistiu a série do Game Boy Advance... Tá perdendo véi... Tá perdendo... Ali eu passei raiva... Inclusive pra jogar com o Bowser... Eu precisei... Ai... É... Essa é do... Ai... Não deu... Não deu... Não deu... Não deu... Não deu... Essa aqui é do Game Boy Advance? Agora eu tô confuso véi... Mas se você... Não assistiu... Assiste... Vou deixar no final aqui do... Do vídeo pra... Você ir pra... Pra... Playlist... E... E aquele negócio né véi... Que é que eu trago do... Qual? Do... Super Nintendo... Do Nintendo 64... Eu vou trazendo aqui... O canal... Tem de tudo... Mas principalmente Mario Kart... Que eu adoro jogo de corrida véi... Desde... Desde... Moleque assim... Eu sempre curti muito jogo de corrida... O Nintendo 64... É um videogame que eu gosto muito... Por causa dos jogos de corrida... Acho que... Se eu não me engano... O Nintendo 64... É o único... Videogame da Nintendo... Que não tem nenhum Street Fighter... Vocês acreditam nisso? Não sei se vocês sabiam disso... É o único cara... E eu lembro de falar... Nossa... Se tivesse... Na época... Quando eu ganhei o... Ai... Hum... Quando eu ganhei o Nintendo 64... Ainda não tinha o Playstation... Ou... O Sega Saturn... Que é só jogo de luta praticamente... Né? Segue Saturno... Beleza... Mais uma corrida... Primeiro lugar... Até que tá simples... Essa copa... Tô estranhando... Bora pra próxima... Mansão Ninja... Essa é nova... E... Cara... É difícil mano... Vamos ver... Que lugar... Que eu vou conseguir ficar nessa aqui... Eu lembro de ter visto o gameplay... Joguei uma vez só... Ai... Já não sei nem pra onde eu vou... Porque ela tem muito elemento cara... Deveria ter subido ele na escada... Que é bem mais simples... E deveria ter segurado isso aqui... Imbecil... Ah... Pra cá... Beleza... Tá... Agora eu tô... Tô tenso cara... Agora... Curiosidade do Mario Kart... É... Do Super Nintendo... Ele precisa de um chip... Ele precisou né... Pra... Pra galera conseguir rodar... Olha que beleza... Eu achei que eu fosse cortar caminho em cima dessas... Dessas... Dessas árvores... Tô em quinto... Olha que beleza... Eu precisava de um chip especial... Pra rodar... No Super Nintendo... E aí... Ai... Eu não tô conseguindo terminar de falar... De tanto que eu tô tomando essa raqueta aqui... E aí tipo... Galera que... Que tem Everdrive... Nossa senhora... Que caminho que eu fiz aqui velho... Ai... É... Precisa comprar um Everdrive que é muito mais caro... Porque... Ele... Ele tinha um chip diferenciado no... No cartucho... Nossa... Nossa... Daria pra ir ali? Nossa... Eu não sei... Nossa... Foi a melhor coisa que eu fiz... Eu tava em primeiro... Eu nem sabia... Mas que era um gráficozinho... 3D... Né... Tal... Não sei o que lá... Ai... Tá... Nossa... Ainda tô na... Eu achei que eu tivesse na... Na última volta... Aí eu tava jogando tudo que eu tinha... Ah... Que delícia que é ficar fazendo uma cagada em cima da outra... É... Agora... Agora nada... Porque desceu o negócio... E agora eu tô aqui... Preso na parede... Fui enganado pelo jogo... Beleza... Viu... Que beleza... Pega um itenzinho aqui... Nossa... Vé... Esse... Eu... Eu não curto essa florzinha... O jogo deveria saber... O... 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 Do... Ah... De novo... Nessa mesma porcaria... Vai... Então... Nossa... O cara tomou dois cascos vermelhos... Primeiro... Primeiro ainda, cara... É isso aí, galera... Espero que vocês tenham curtido... A gente se vê no próximo vídeo... Tchau... Tchau... Tchau...